Estou fazendo um posto. Fala aí, querida. Fala assim mesmo. Acho que eu não quero nem falar o resto. Eu falo que tem rápido que não consegui me pedir. Mano, agora vou mostrar como é que eu faço isso. Primeiro você escolhe o ativo. Mano, eu queria tirar as comercials, vei. Vocês já viram aqui um vídeo de como tirar as comercials, vei. Chega comentando aqui. Como tirar as comercials. Manda um vídeo aqui que eu vou ver um tutorial. E eu vou estar fazendo, tá ligado? Eu acho que não consegui não, porque... Eu vou colocar, gente. Explosão! Supera! Todo mundo! Tem bala finita. Nossa, eu já matou os caras. É, é muito apelão. Agora eu vou usar isso aqui. Aqui, cara. Eu vou usar a bomba de criar. Não consigo ver nada, né? Agora eu vou colocar isso aqui. Acabou agora. Toma! Desmarcado, cara. Como se fosse, cara? Mano, bugou o jogo todo. Mano, quem tá... Eu vou usar tudo isso aqui na barrinha. Mano, eu vou usar tudo na barrinha primeiro. Qual vai ser a explosão mais forte do mundo, cara? Ah, veio comercial, gente! Cara, como que eu tô postando dois vídeos? Eu não posso tirar. Quando eu posto os vídeos, eu posso fazer um vidinho e também desligar a internet, tá ligado? Eu só vou postar esse vídeo aqui, tá? Mano... 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 Ó... Isso aqui... Quebra aquilo! Direito. Não tem nada... Ah, tem como... Vamos ver que é uma graça negra do Fai e... Meu Deus! Mas eu acho que é um vídeo comercial. Não é comercial, não. Pô... Sufone... Quê? Ah, não! A caixa mais escurida ali ia quebrar tudo, cara. Tá. Eu não sabia que era fogo. Eu podia quebrar tudo. Fogo! Fogo! Quebrou tudo já! Caraca, mano! Ô, bonequinho sobreviveu ainda. Que que é isso, cara? É... Fogo! Fogo! Que esse aqui é um bombom bacial? Que que tá... QUÊ? Muito bom! Mas eu quero ser os games, cara. Eu do game... Ué, o game é novo, cara. Eu nunca vi do game. Mano, nem posso ver como é que é do game, cara. Quer dizer, quando chegar, né? Mano! Fica a internet muito ruim, cara. Internet não. Não sei até ficar chato, cara. Tá. Usa a minha arma. Caraca, mano. Não sei nada. O que é isso aqui? Eu acho que não morre nem, cara. Sim, isso aqui morre, cara. É isso aqui, mas eu não sou boa. Ó! Ó! Toma! Quebra tudo! Não tem mais mercado! Talvez eu não tenha mais mercado, cara. Mano, isso aqui é muito apelão, cara. Mano! Tem gente... Vê! Caraca, eu fico falando que tem animais. Olha o que que acontece, cara. Ficou vendo comercial, cara. Mano! O que que é isso aqui, velho? O cara tá tirando todos os pedaços de todo mundo. Falta até de... Fazer 200 férias. 9, cara. Vai ficar de quit, né, cara? Meu Deus! Que isso, cara? Demora muito pra... Ficar bugado assim, cara. Vamos ver. Tem... Essa mira aqui. Mira não, mano. Quero usar essa aqui. Porque já ficou mira, né? Usar mira pra atacar aquele... Será que eu também sou boneco de borracha? Ah! O arrancão... Toma! Morreu. Morri, cara, mano. Uma arminha aqui. Toma. Toma. Já matou ele. Mano, agora eu vou usar essa aqui, ó. Caraca! Já que eu não uso quase nada. Isso, vou resolver. Caraca, mano. Vou usar tanto no final aqui. Cuidado essa aqui, ó. Uhul! Meu Deus! Era um estrago! Ué! Esse aqui é o mais forte, cara. Que isso, cara? Meu Deus! Ué! Esse aqui é o mais forte, cara. Tô comendo aqui qual é o mais forte que eu tenho aqui. Olha isso! Vai ter o fim desse vídeo de comentar qual foi o mais forte que eu tenho aí, cara. Mano, comenta aí, cara. Escreve aí. Não vou comentar, não. Porque esse YouTube não deixou o comentário. Mas, véi. Ele ficou muito legal, cara. Véi. Mano, só pensa aí. Mano, não pode nem comentar. Então, você pode só pensar o que você prefere, tá? Mano, não pode comentar. Não comenta aqui. Não tem comentário. Eu só vou ver os meus preferidos que vocês mais gostaram. Véi. Mano, eu acho que vai ser bom, cara. O que acontece dos games, cara? Sabe o que aconteceu? Uma coisa legal. Pedra. Uma coisa natural. Terremoto. Caraca! Mano, o terremoto é forte, cara. Você quer cair várias vezes. Vou colocar no máximo o terremoto. Os tragos, véi. Os tragos. Que isso? Não deu, véi. Um tornado. Posso colocar o tornado aqui? O cara ficou todo empurrado. Agora o tornado. Posso colocar o tornado, tá ligado? Posso colocar várias torradas. Não consigo ver nada. Olha isso aqui, cara. Eu vou mostrar o que ficou, véi. Onde ficou muito top. Tá. Véi. Isso que eu fiz, véi. Isso que eu fiz. Eu não gostei, cara. O resto tem as coisas em cima ali, tá? Vou pros games. Isso aqui. Ah, esse controlo de coisa. O que serve com isso aqui? O que serve, cara? O que serve? O que serve, cara? Eu não controlo o negócio, mas eu não sei o que serve. Pra baixo. Aqui é pra cima. O que serve, essa coisa, mano? Eu não entendi muito bem, não, véi. Isso aqui eu acho que é o péssimo. Tá. Agora vamos colocar o mais apelão, cara. Assim, véi. O mais apelão. Esse. Agora conta se eu colocar os... Vês aqui, cara. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas agora eu vou colocar aqui. Um buraco negro. Um buraco negro. Vai, vai, um buraco negro. Vocês imaginam isso aqui. Vamos lá, o trago que ficou. Caraca, mano! Que que é isso, véi? Mano, olha isso. Vou deixar tudo por baixo agora. Olha isso. Sobrou ninguém, cara. E como que ficou tudo quebrado? Olha isso, cara. Não tem nem mais nada, véi. Então eu vou tudo embora. Tudo mais nada, cara. Vamos ver o trem, cara. Vê, vamos ver o trem. O trem vai ter uma coisa natural, véi. Mano, vamos ver o trem com uma coisa natural. Vê, vamos ver como ficou o trem. Coisa natural, véi. O trem vai ter um buraco negro pegando eles. O que que vai acontecer, mano? O buraco trem vai ficar tudo bugado, né? Vamos deixar o buraco negro no máximo. No máximo. Vamos jogar tudo isso aqui em cima. Vamos jogar tudo ali em cima. Vamos ver o estrago e... Não, não tinha tudo em baixo. 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 Tudo ali, tudo ali, tudo ali. Opa! Eita prego, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Caraca, mano. O que que se o trem não consegue nesse movimento? Mano. Mentira que eles sobreviveram. Caraca, cara. Esse cara aqui, tá, mano. Caraca, esse, 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 esse. Caraca, mano. O buraco negro não consegue roubar ninguém, cara. Tá bugado, mano. Vamos ver o que eu achei com esse aqui, ó. Toma, 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 toma. Vou quebrar tudo, ó. Uhuuu. Toma, 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 toma. Olha o que eu fiz com todo mundo, cara. Vamos fazer o controle aqui, cara. Vou colocar ele aqui. E faz. Mano, não tem muita coisa essas coisas aqui, tá ligado? Vou deixar toda a câmera lenta e vou colocar... Vé, agora vou colocar... Vou colocar vários tornadoes. Tornado, vai, tornado! Tornado, tornado em todo lugar! Eu vou jogar vários tornadoes. Eu vou jogar vários tornadoes. Caraca, velho. Vou jogar vários tornadoes. Olha isso, cara. Vamos ver como ficou o tornado. Tem que colocar... Meteoro. Vou colocar meteoro junto. Com a pedra. Onde que tem eles, né? Mano, nem sei onde que tá eles, cara. Olha aí, velho. Tô vendo a câmera caindo aqui, cara. Eu vou ver como ficou o tornado. Eu vou ver como ficou o tornado, pedra. O que tá acontecendo? Mano, cara. Vamos ver como ficou o que vai ficar, cara. Ficou muito top. Deixa eu colocar agora. Deixa eu colocar agora uma coisa pra cima aí. O trem tá todo bugado, velho. Que trem é esse, cara? Ô, mano. Tem um tornado aqui. Meu Deus, rapaziadinha. Moleque. Cara, mano. Tem uma coisa muito top. Que que é isso? Deixa eu colocar um... Que que é isso aqui, mano? Agora aconteceu. Tá, agora vamos colocar aqui, mano. Isso. Tá aqui, cara. Mas pra que fazer... Vai ter um exército. Mas agora vai ser o último, cara. Vem, eu quero fazer esse exército que eu vou conseguir sobreviver. O meu ataque. Pena um ataque de buraco negro. Um buraco negro. Não fosse num trem. Não sei porquê. Sabe o trem. Eu acho que estava seguro. Ele estava muito bem. Mas... O meu buraco negro tava muito ruim. Ele não tava indo, tá ligado? Vamos ver. No máximo. Com um leak. No buraco negro. Aqui é o meu caso. Então, vamos lá. Aqui é o meu caso. Então, vamos lá. Vamos lá. Uhul. Caraca, mano. Eu tô aqui com buraco negro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá jogar em vários lugares. E caralhinha, olha isso que tá acontecendo. Tem muita pessoa caindo aqui. Muita coisa quebrada. E vamos ver o que aconteceu. Meu Deus do céu. Caralho. Até ficou um negócio aqui na minha frente. Tem um negócio aqui na minha frente. Tem um negócio aqui na minha frente. Toma, toma. Esse aqui, velho. Ah, tá fraquinho, velho. Ah, tá fraquinho, velho. Ah. Ah, tá fraquinho aí. vou colocar no lago negro vai ver se tem uma opção aqui tipo, tem todo mundo caraca já quebrou tudo arminha, essa arma aqui tem como colocar o calinha esse mira aqui também não flash também não isso aqui já coloquei no máximo também pedra, terremoto tornado chegou aqui tudo no máximo olha, tem como que tá meando aqui olha aí, obrigado gente, olha o que eu posso colocar aqui então, gente colocar tinha que eu vi acho que era acho que foi isso aqui não sei que tá tudo quebrado vou colocar o fone, vamos ver o que vai acontecer cara acho que vai explodir tudo mano, vai explodir tudo sério isso é pra fazer agora folha de ouro vamos lá vamos lá isso aqui só isso não, eu não quero só isso não eu quero colocar tudo vai, vai, vai vamos lá quebra tudo quebra tudo eu quero quebrar tudo isso aqui vai, vai, vai eu quero quebrar quebra tudo vai, vai, vai quebra tudo quebra tudo quebra tudo vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá quebra tudo quebra tudo quebra, 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 quebra tudo quebra, 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 quebra tudo olha mano olha isso Um toque de dinheirinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever E se inscrever no canal E se inscrever no canal